Olha quem pega a sobra ali. Paz. Ganhou o Paz e fez um ótimo lançamento. O goleiro saiu. Foi driblado, o gol tá aberto, a bola vai entrando de mansinho. O goleiro salvou, deu rebote. Dividiu e a bola vai pela linha de fundo inacreditável. Ele fez um duelo incrível com o Bueno. O goleiro Campos contra o atacante Bueno. E o Campos levou a melhora. No que parecia ter sido e foi na verdade, uma saída precipitada do gol. Foi driblado, o toque, ele se recupera em cima da linha. Ele faz a defesa e depois divide de forma impressionante. Excelente recuperação do Ângelo Campos, hein? Olha só. Primeiro pra chegar nessa bola e depois pra dividir com o Bueno. Como é que essa bola não entrou, Edinho? Isso aí, o Bueno fez um jogo de corpo. A La Pelé, né? Aquela do Uruguai. Agora o Campos se recuperou, se ficou preso aí na rede, né? Voltou mais.